Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? No vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Eudora e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Eudora que a gente vai falar é o novo lápis em gel, tá? Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você goste de conteúdo. Então temos aí duas cores que eu vou mostrar pra vocês agora. Temos aí, gente, o dourado, tá? Tá aqui no meu braço, ó. E temos aí, gente, o preto, ó. Tá aqui no meu braço. O dourado tem brilho e o preto não, tá? Vou fazer aqui uma aplicação com vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui pra vocês verem, ó, os lápis, tá? Ó, a prova d'água da da Eudora. Dá pra saber a cor olhando aqui embaixo. Ó, aqui tem os dois, tá, gente? Ó, a tampinha, ó, a cor dá pra ver aqui por baixo. E aqui tem, ó, a pontinha dele. Bom, amor, hoje eu mostrei a usar essas duas cores, tá? Lembrando aí que o lápis, gente, ele é em gel, tá? Mas ele desliza super bem, tá? Olha, bem gostosinho de passar. O dourado eu tenho que aplicar um pouquinho mais na minha pele pra mostrar, pra ficar um pouquinho mais evidente. Ele tem pedacinhos de brilho, tá? Mas ele desliza super bem. E se você quiser, também dá pra você esfumar ele, tá? Só não espere secar. Assim que você aplica, você já esfuma, que ele vai esfumar tranquilamente. Mas você esperar secar, ele já adere super bem aí no olho, tá, gente? Bom, segundo a Eudora, ele tem alta pigmentação. E de fato tem, tá? O dourado não fica muito evidente na minha pele. Eu tenho que ficar um pouquinho mais. Mas como o preto já dá pra ver, ele é bastante pigmentado. Ele também pode ser usado aí na linha d'água, tá, gente? Inclusive, principalmente porque o lápis, ele aí é a prova d'água, tá? Então ele tem uma boa durabilidade. Vou fazer o teste da água aqui com vocês, tá? Ó, gente, secou e não arrancou, tá? Tá inteirinho. É realmente a prova d'água. Gente, aqui tá as cores na luz natural, tá? Tá chovendo, tá um pouco escuro, tá bom? Ó. Aqui tá as cores, parte da luz. Bom, você pode usar ele aí, gente, como lápis ou como um delineador, tá? Então você consegue passar ele aí do jeito que você quiser, né? Pode usar na linha d'água também. Ele tem uma longa duração e também não transfere, tá, gente? Eu passei o dia aí com ele. Ele não dá aquela carimbada aqui em cima, né? Que alguns lápis dá. Esse aqui não dá, tá, gente? Vou fazer aqui o teste de transferência com vocês, tá? Ó. Ó, gente, ele não transfere, tá? Bom, gente, eu amei demais esse lápis. Desliza super bem. É bastante pigmentado, tá? E tem uma longuíssima duração. É bastante resistente e não transfere, tá? Eu amei muito ele. É uma ótima opção pra usar aí na linha d'água. Mas, gente, o douradinho ele fica um pouquinho mais difícil de mostrar. Tá, mas na minha linha d'água aqui. Eu achei um pouco mais difícil pra ele mostrar, ficar mais evidente, tá? Mas, sim, ele é uma ótima opção pra você usar aí na linha d'água, certo? Bom, gente, esse lápis aqui, ele vem com 1,2 gramas, tá, cada. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando R$49,99, tá? Não foi o valor que eu paguei, porque eu tô atrasada com a resenha, que eu esqueci deles lá, certo? Mas é um produto maravilhoso, gente. Gente, eu amei. Lá no site da Eudora, eles colocaram como edição limitada, o dourado, o preto também não sei, mas eles poderiam manter, porque o lápis, gente, realmente, ele tem uma ótima durabilidade, tá? Ótima opção pra usar aí na linha d'água. Eu amei muito e é bastante pigmentado, gente, ó. Eu amei esse lápis, muito, tá? Ele é muito, muito bom. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou desse produtinho. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar, certo? E veja aí os outros vídeos do canal. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto